Bom, as pessoas devem lembrar de mim das novelas, eu trabalhei durante 20 anos como ator na TV Globo, apresentei o Globo Ecologia durante 5 anos. De 9 até 2014, não é isso? De 1999, com ator, sim, e depois apresentando o Globo Ecologia também, e depois passei um pouco mais para trás das câmeras, que foi quando eu fiz as minhas expedições. A minha primeira expedição foi o Sobre as Asas, que eu sobrevoei o Brasil, posei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos. Eu acompanhei, achava o máximo, os perrengues. E você, então isso que eu conto no início do livro, Otaviano, porque você, junto com a turma da novela Sete Pecados, não? Amor e... Amor e... As Brasileinhas, não é? Não, qual era a novela? Amor de mãe, amor com amor que paga. Morde e assopra. Morde e assopra. Aliás, eu tenho estado com a turma da novela. Aliás, olha quem é lá. Pirulitora! Ela, ela, ela era, Elcio, Elcio era um 7-1 que fugia das suas mulheres porque ele não pagava pensão. Ele estava fugindo. Ele estava fugindo e disfarçado de mulher. Esse foi o dia da descoberta, em que Paulinho Goulart, salva de palmas para Paulo Saldoso, Paulo Goulart. Ai, que legal. Com esse elenco incrível, com esse elenco incrível, tinha esse delegado que buscava a Elan, o Elcio, né? De todas as maneiras, esse dia foi o dia da descoberta. Criamos uma conexão muito especial. Pois é, é verdade. Com a turma toda lá. É verdade, é verdade. Esses dias eu estive com o Anderson de Rizzi, estou com o Guilherme Nasrao e também, direto lá em São Paulo. Ah, sim, o Anderson de Rizzi fazia o Sargento Xavier. Fala, pirulitona. Vocês terminaram juntos a novela. Terminamos eu e... Você vê como o amor... Não, o Valdir foi muito seteiro nisso. Ele desconstruiu toda a lógica, né? Porque eu era um hétero vestido de moleque para fugir da polícia. E de repente eu me descobri como mulher. Vocês lembram dessa novela? Sim. Bem ou mal. Ele fazia a pirulitona, porque o Sargento Xavier, o Anderson de Rizzi falava assim... Pirulitona. 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 Osso. É osso. E ele fazia ser cidadão. E aí é legal que no final o André... André Max, não. André Gonçalves. Penso na de André Gonçalves. Termina com Joaquim Lopes também. Também teve isso. Foi muito divertido. Foi um barato. Grande sacada do Valsir. Desconstruir, né? E aí você criou essa conexão com essa turma? Até hoje. O André, o Kef apareceu ali também. De todas as turmas, de todos os elencos, assim, eu acho que esse foi o que a gente mais permaneceu em conexão. O Thiago Luciano também. Mas eu ia falar que nos bastidores dessa novela que eu comecei a estudar. A do avião. A aviação. A aviação. Eu lembro disso. Você levava para o sete. Levava para o sete os livros dele, alguns registros já do avião que eu estou pensando em comprar. Você estava no planejamento financeiro, existencial, filosófico da sua nova virada de vida, né? E isso foi uma grande virada mesmo, Otaviano, porque eu ali comecei a definir o caminho que eu queria traçar para a minha vida. Uma coisa muito importante que eu também conto logo ali nos primeiros capítulos do livro, que foi determinante para mim, foi a rescisão do meu contrato como ator na TV Globo. Eu saí da minha zona de conforto ali, fui obrigado a sair da minha zona de conforto e a primeira coisa que me ocorreu é, eu vou colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. Claro que depois, esse projeto pessoal virou um projeto profissional, que foi a expedição... Comercial. Comercial, foi a expedição que foi exibida na TV Globo aos sábados pela manhã no programa Como Será. E a partir daí eu comecei a desenvolver as minhas outras expedições. A segunda delas foi o América do Sul sobre rodas, onde eu percorri... De trailer, né? De trailer, de motorhome, né? 21 mil quilômetros pelas estradas de Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. E eu tive experiências incríveis também, desde ajudar a escavar o fóssil de um dinossauro de 90 milhões de anos... Ah, e morde a sopra, novela, morde a sopra, era sobre isso. Adriana Esteves fazia sobre uma... Fazia uma arqueóloga, era o nome arqueóloga? Uma paleontóloga. Paleontóloga. Eu fui lá, em loco, lá na Argentina, caminhei sobre geleira também, na Patagônia, Argentina, escalei um vulcão, um dos mais ativos da América do Sul, na cidade de Pucon. Enfim, assim, eu comecei a fazer coisas muito especiais e que me colocaram nesse lugar que eu estou hoje. Depois de ter feito a expedição pelo céu, pela terra, falei, agora eu vou fazer pelo mar. E foi então que eu decidi viver a borda. Deve ser... Qual?